E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a Persona 5 Royal Num episódio especial do My Palace Onde iremos mostrar todas as atualizações desse lugar que fizemos nos vídeos exclusivos de membro E também aceitaram desafios aqui, por que não? Bom, nesse lugar aqui nós já botamos toda a temática do Madarami desde que nós derrotamos ele E uma coisa muito interessante que me deram a ideia de fazer nos vídeos exclusivos de membros Foi completar os achievements aqui desse lugar Então eu, nos vídeos de membros, completei algum dos achievements que me passaram Que foi no caso, calma lá Esse daqui, Crack Shot Eu tinha que derrotar 100 Shadows com arma E foi o que eu fiz E esse daqui também me passaram, mas eu não consegui Porque eu era forte demais, eu derrotava Shadows muito rápido Então eu não conseguia botar elas em modo de negociação Mas... Pelo lado bom, eu completei um deles pelo menos E, caramba, o Ryu já tá conversando ali com o Mono Tem tanta coisa que eu quero mostrar pra vocês Mas antes, eu tenho que dar uma geral no Palace inteiro Então, é Eu agora estou completando os achievements que vocês me passam nos vídeos de membros E também estou mudando, redecorando o Palace nos vídeos de membros Então se você não é um membro ainda e quer ver esses vídeos especiais Vire um membro, por que não? Uma coisa que eu mudei aqui também foi a música E por algum motivo tá a música antiga Sendo que eu tinha mudado pra outra Deixa eu ver se eu encontro aqui a que eu quero É essa aqui Era essa que eu tava querendo Prison Labor Agora sim, estamos bem Não é a música do Palace do Madarami Mas é uma música bem legal E bom, vamos mostrar aqui as atualizações pra vocês Uh! Eu não tinha visto aquilo O Madarami segura o quadro Pera lá Eu quero muito ver isso Aqui também tem essa estátua lá do Palace do Madarami também e tal Mas ninguém liga pra isso Eu quero ver isso daqui, cara Que demais! O Madarami segurando o próprio quadro Ah! Como eu te odeio, velho E aí tá o boss que nós enfrentamos há alguns episódios atrás Bem de perto Nós demos uma surra nele Não enfrentamos só O que mais que tem pra mostrar aqui? Uh! Tem ali o Goemon O Mono e o Ryuji vendo a Carmen Vamos ver o que eles estão falando A Lady Anne não é perfeita Até o seu persona é incrível Você não concorda, Ryuji? Eu acho que é legal Ela tem até um cigarro na sua boca Parece um pouco um cara Você não entende, não é? Essa paixão É parte do charme da Lady Anne Se você diz Bom Eu acho que isso é só um pouco do que a gente pode ver aqui Pra falar deles Eu sei que tem uma coisa ali embaixo que eu quero mostrar Mas infelizmente não tinha ninguém ali Pra eu poder interagir com Então Calma lá Deixa eu ver se eu consigo chegar ali Vocês devem ter visto É isso daqui É isso daqui? Ah, não Isso daqui é a lavanderia, droga Cadê o... O Dinners? Tá ali embaixo Ai, caramba Aqui tá o Goemon Ninguém tem que pegar o Goemon Eu realmente quero ir ali embaixo Oh, é por aqui, beleza Eu queria muito encontrar alguém aqui no Dinners Deve ser muito irado ver alguém aqui comendo Ou sei lá Interagindo nesse lugar Eu amo esse lugar Tem máscara desse restaurante É muito legal Mas bom Como não tem ninguém Não vai ser agora É meio aleatório A hora que os NPCs aparecem ali Então Eu vou esperar algum vídeo Quando alguém aparecer Eu mostro qual seria a interação Agora O que eu quero realmente fazer É Aliás Não, calma Antes deixa eu mostrar como que tá o segundo andar Porque esse palce Na temática do Madaromi Também muda o segundo andar E Olha só pra isso Todos os quadros dos alunos do Madaromi São aqui Eu me pergunto se o Yusuke tá por aqui também Provavelmente não Seria meio estranho Bom E por falar no diabo Vamos trocar para o Yusuke aqui E Só pra manter um pouco dentro da temática Ou Só pra manter um pouco dentro da temática E agora sim É O Yusuke realmente não tá nos quadros daqui Seria um Easter egg um pouco interessante Bom Mas agora sim Que eu já mostrei Praticamente todas as atualizações Eu quero jogar Tycoon de novo Mas dessa vez É pra valer Então Tem várias opções aqui De jogos de Tycoon Podemos Ver os desafios Que tem aqui pra completar E tudo mais Que vamos Vamos dar moedas extras Se completarmos Eu não tô muito interessado neles O que eu realmente tô interessado É Jogar o Tycoon No modo Mais difícil Entre aspas Que é Jogar casual Nada disso Nós podemos jogar no modo sério E Não é ainda o modo mais difícil de todos Mas eu quero melhorar Um pouco Minhas habilidades aqui Começando com a En Jogando o número 3 Por favor En Ahn Deixa eu ver Eu vou colocar Número 6 aqui É sempre bom começar com Fuck Ok É o seguinte No vídeo de membros Eu melhorei bastante As minhas habilidades no Tycoon Eu terminei os 3 rounds Em primeiro lugar Mas eu estava jogando No modo casual Então Não vai ser tão Fácil aqui dessa vez Porque A minha intenção É ficar treinando Com os membros Então Nesse vídeo mais público Eu poder mostrar As habilidades de verdade No modo ranked E eu espero que Minhas habilidades Sejam provadas Aqui daqui a pouco Porque eu estou em último Agora eu estou empatado Com o Mona Mas Vamos lá Ai meu Deus Aguenta lá Enno Você não pode vencer Isso daqui Você sempre perde Oxe What? Você tem um Joker Ai meu Deus Ok calma Vai o 6 Uma coisa que eu reparei Na edição dos vídeos É que Fica uma coisa verde Esquisita Nas cartas Isso é algum problema Na captura do jogo Porque Eu já fiz de tudo Para resolver isso Mudei cabo Do meu HDMI Troquei a entrada Também Da própria Placa de captura Para poder entrar Em outra HDMI Nada resolve Então É Eu espero que Isso não incomode vocês Só aparece Nessas partes Do Palace Que são Na hora de escolher a carta Umas paradinhas verdes Não é demais Eu só sou super perfeccionista Enfim O Yusuke já ganhou Eu Eu já desisti desse jogo Para ser sincero Eu estou com A pior mão possível Aqui Se eu não ficar em última Eu vou me surpreender De verdade Meu Deus O Mona ganhou E agora é a vez da Enno Com certeza ela vai ganhar Ela passou Ela vai ganhar Com certeza Não tem jeito Ai ai Droga Minha mão foi horrível Cara Eu culpo a minha mão Que se dane Zero pontos Que maravilha Eu sou o Bagger agora E eu tenho que dar Duas das minhas melhores cartas Para o Yusuke Que droga Cara E ele vai me dar As piores cartas Também Que saco Não tinha como ficar pior Não é Bom Vamos jogar o 3 Ai caramba Vou te falar Viu Tem que me piorar Nisso daqui O Mona já está Na frente De todo mundo O que? O que? O que? Revolution? O que que isso significa? Ele jogou 4 cartas De uma vez Vamos continuar Vamos cortar isso Espera Ok Você está próximo Agora eu entendi Flip strength Significa de reverter O número das cartas Então as menores cartas Agora ganham Ok Interessante O Mona vai ganhar de novo Que saco Legal Isso é bom pra mim Que tem a melhor mão De todas agora De números altos Caramba Parabéns Droga Ele só está com uma mão Ele só está com uma carta Eu não vou vencer isso daqui Mesmo que eu jogue Uma segunda Menos alta Não vai dar O Mona venceu O Yusuke tomou Bankrupt Então Ele já está fora do jogo Porque como o Tycoon O objetivo dele era vencer Em primeiro lugar Infelizmente não foi o caso Então Ai meu Deus do céu Eu vou perder de novo Pra ela Não vou Ah Estou empatado Não mais Estou empatado de novo Ela passou Beleza Ah Eu poderia jogar O Ah não Não Eu sou um imbecil Eu tinha que ter jogado o 8 Eu não acredito Eu devia ter jogado o 8 Eu teria vencido Eu teria ficado em Segundo lugar Fuck Ok Eu estou pobre Eu literalmente sou pobre agora Eu não acredito Eu devia ter jogado o 8 Em vez de 7 Ok Ok Vamos lá Minhas habilidades Não estão compensando muito aqui Mas É hora de provar o contrário Pra vocês Eu vou jogar o rei Vocês é bom mesmo Passaram Estão em primeiro aqui agora Eu vou começar com a menor carta aqui Porque eu ainda tenho um 8 Pra cortar se eu quiser Mas Ele usou um 2 Droga Agora é a vez do Mona Ai meu Deus Ele tinha 3 cartas Ele me passou Tudo bem Tudo bem Aí estamos no segundo lugar Meu Deus Ele tem 3 cartas É bom você não ter mais 2 cartas Não Ele não tem Eu tenho mais aqui na manga Literalmente Fuck Ai caramba Ai caramba E o Yusuke conseguiu virar o jogo Ainda bem que ele passou pelo Mona Mas Eu vou dar um corte de 8 agora É o que eu consigo fazer Pelo menos o Mona Você não consegue jogar Eu garanto um turno pra mim Mas É o máximo que eu consigo garantir Agora Eu vou ficar com 3 cartas E o Mona venceu Droga Eu provavelmente deveria ter jogado Wise aqui Não é Seria a minha melhor carta pra jogar Ai caramba Yusuke não se atreva a me passar Ele tá com 3 cartas agora 2 cartas Não Eu tenho Ai não Ela tem muito stop Eu tenho carta boa Ok Eu vou Eu vou logo com a rainha Que se dane Passou Passou Maravilha Eu vou usar agora o Wise Eu não vou errar de novo Como da última vez E agora eu vou usar o 10 E pelo menos em um turno Nós vencemos em segundo lugar Ai caramba Eu poderia ter ido bem melhor Se eu tivesse empatado com a Ana aquela Ou melhor com o Yusuke Eu sei A dor é estressante Mas pelo menos não ficamos em último dessa vez Ficamos em terceiro Mesmo perdendo duas seguidas E bom Eu me sinto meio mal Por ter fracassado miseravelmente Principalmente nas duas primeiras Mas Eu prometo voltar mais forte da próxima vez Olha o Yusuke e a Ana ali Conversando com o Gormel Ou sobre o Gormel Essa é a primeira vez Que eu posso examinar o meu persona Mais de perto Bem irado né É um pouco assustador Não é Esquisito De fato é Ele tem Uma sensação um pouco diferente Mas ele é tão durão e Vulnerável e age conforme ele quer Como eu Ah Ah Nessas palavras Yusuke Nem eu consegui traduzir direito De tão rebuscado que foi Uma curiosidade sobre o Gormel Aquele O G que tem na roupa dele É meio Que significa Gormel Enfim Eu quero mostrar pra vocês aqui Pra encerrar esse episódio Um clipe muito especial Que podemos acessar Na parte de cutscenes do jogo Então senhoras e senhores Enquanto eu me despeço de vocês Como de costume Agradecendo aos membros E tudo mais Eu quero que vocês escutem Uma das minhas músicas Favoritas de Persona 3 Mas É Muito obrigado De verdade Ao Gaspinder Ao Red Thunder Ao Akete A Panapop A Jordana Garcia A Lobinha Otaquinha também A Paloma Santos Renamamia E é claro Ao Go Agora sim pessoal Aproveitem alguns segundos Antes que eu tome o copyright De Brand New Days Com Yumi Karamura Pronto é isso Acabou Não dá mais